No último dia 17, o Colégio Madre Leônia realizou a Festa da Primavera. O evento contou com apresentações artísticas de todas as turmas do colégio. O objetivo da Festa da Primavera é realmente celebrar a chegada da primavera, que a gente ia fazer no dia 19, mas por causa da chuva foi adiado. Então, acolher essa estação que é tão bonita, que traz tanta alegria, embora aqui no Brasil não seja tão evidente a chegada da primavera por causa do nosso clima, mas sempre é a Festa da Vida. Celebrar a primavera é celebrar a vida. E no caso da escola, celebrar a primavera é celebrar a fraternidade, a vida da família. Então, nós promovemos esse encontro para a família estar reunida, para confraternizar e também para estreitar os laços da escola com as famílias, para que possamos ser uma grande família, uma comunidade educativa. A expectativa das crianças pela Festa da Primavera era grande. O clima familiar estava bem evidente e a confraternização entre pais, alunos e a escola garantiram o sucesso do evento, que agradou a todos. Então, eu estou achando bem legal, desde que essa festa já era bem esperada pelas crianças, pelo motivo da chuva que teve na data anterior. E todos os funcionários e organizadores, a direção da escola, está todo mundo de parabéns. Você pode ver no sorriso das crianças, que elas estão gostando bastante. E está todo mundo, assim, alegre e é um momento de família, né? Segundo a diretora do Colégio Madre, Leônia, a tendência é que a Festa da Primavera se torne tradicional e tenha a data certa no calendário da escola. Já faz alguns anos que ela acontecia. Havia parado, né? Parou alguns anos e a gente retomou desde o ano passado. Só que o ano passado foi uma festa mais interna e este ano a gente resolveu fazer uma festa maior. Se Deus quiser, vai se tornar uma tradução. Música Música O que eu mais gostei foi das apresentações das crianças. O que eu mais gostei foi das apresentações das crianças.